Olá, tudo bem turminha? Vou contar uma historinha para vocês hoje. Vou contar a historinha do Coelhinho Fufo. Vocês lembram? Vamos lá? Coelhinho Fufo, pulando na floresta, agarrou os três ratinhos e cheio de beijinhos. Apareceu a fada madrinha e disse, Coelhinho Fufo, não faça mais isso. Pode até beijar, mas cuidado para não machucar. Eu vou te dar três chances. Se você não se comportar, vou te transformar em um patinho. No dia seguinte, Coelhinho Fufo, pulando na floresta, agarrou os três ratinhos e cheio de beijinhos. Apareceu a fada madrinha e disse, Coelhinho Fufo, não faça mais isso. Pode até beijar, mas cuidado para não machucar. Eu vou te dar mais duas chances. Se você não se comportar, vou te transformar em um patinho. No dia seguinte, Coelhinho Fufo, pulando na floresta, agarrou os três ratinhos e cheio de beijinhos. Apareceu a fada madrinha e disse, Coelhinho Fufo, não faça mais isso. Pode até beijar, mas cuidado para não machucar. Eu vou te dar mais uma chance. Se você não se comportar, vou te transformar em um patinho. No dia seguinte, Coelhinho Fufo, pulando na floresta, agarrou os três ratinhos e cheio de beijinhos. Apareceu a fada madrinha e disse, Coelhinho Fufo, não faça mais isso. Pode até beijar, mas cuidado para não machucar. Eu te dei três chances. E você não se comportou e nem obedeceu. Vou te transformar em um patinho. Plim! Transformou o Coelhinho Fufo em um patinho. Porque ele não se comportou e nem obedeceu. E moral da história, tem que obedecer. Tem que se comportar. A fada madrinha vem e vai transformar a gente em um patinho. Eu não quero ser patinho. Você quer? Vamos dar tchau para a historinha? Tchau, historinha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho